Pastora, eu olhei para esse jovem de corrente aqui, você, você tem um sonho varão, mas você acha que é impossível, seu sonho não é ser médico, não é ser jogador de futebol, seu sonho não é ser um advogado, seu sonho é ser do altar, você contou para mim, contou, não contou para mim, não conversou comigo, seu sonho é ser do altar, seu sonho não é ser pastor, está entendendo o que eu estou falando? Seu sonho é ser missionário, vem aqui para o altar, tem gente que sonha em ser jogador de futebol, pastora, tem gente que sonha em ser advogado, ele sonha em ser do altar, do altar do Senhor, Eu não estou te ungindo a missionário hoje, mas eu estou fazendo um ato profético, o óleo caiu sobre Davi, pastora, Davi não reinou naquele momento, mas a palavra levou ele para o trono, porque eu vi uma placa, pastora, caindo na frente dele assim, e Deus disse assim, diga ao Renan, diga ao Renan que eu conheço o nome dele, que ele é escolhido, que é onde ninguém da casa dele chegou, ele vai chegar, se for verdade o que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus vai tocá-lo agora, e a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver o céu descer, e a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver o céu descer, Glória ao homem do Senhor! Está chorando por quê? O que você é dele? Oi? O que você é dele? O quê? Irmão de consideração? Ele vai ser missionário e você vai ser pastor. Sabe por quê, pastora? Porque eu vejo Deus colocando prosperidade na mão dele. Sermão de consideração? Então você também tem uma mãe que chama Elisângela. E a casa da Elisângela, quem vai dar vai ser esse profeta aqui. Assim diz o Senhor! Estourou, pastora? Eu nem comecei ainda aqui. Pastora, dá uma dupla boa! Olha pra ele, olha pra ele. Missionário Renan, prazer, eu sou o pastor Carlos. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. Senta, senta. Meu Deus, já foi. Acabou o tempo. Acabou tudo.